Fala galera, aqui quem tá falando Então a gente vai terminar aqui na nossa série de Chaguinho E boa galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo de canal E hoje eu já tô trazendo mais um vídeo aqui De crafting a debut E bom gente, hoje o assunto desse vídeo Vai ser sobre as modificações do meu canal Bom gente, é... Antigamente É... faz pouco tempo atrás Que eu mudei a foto do meu canal Antes ele era um lobo E agora Ele é meu personagem no Roblox Mas Se vocês quiserem, comentem aí Nos comentários Qual fica melhor, o lobo Ou o meu personagem do Roblox Pode comentar em qualquer vídeo aí Que eu vou tá olhando E vou tá vendo se Qual vocês acham que é o melhor Bom Eu pra mim acho que é meu personagem do Roblox Não sei vocês Mas pode escolher Eu já tive o Canal com o lobo Com o riolo E também com É... com o novo Que é o personagem do Roblox Então gente Se vocês quiserem que eu troque Coloca aí o que vocês querem Que eu coloque na tela do meu canal Bom gente, bora continuar A segunda modificação É do meu personagem aqui do Minecraft Que eu vou usar ele em quase todos os vídeos Na verdade Minecraft não Crafting a Debut A modificação do meu personagem Eu usei aquele editor de vídeo Que eu já mostrei um vídeo meu Pra fazer um personagem só pra mim E esse personagem eu vou usar em basicamente Quase todos os vídeos E esse é o meu personagem Olha esse personagem aqui ó Esse é o meu Ó, vou mostrar ele de frente aqui ó Ó Olhos azuis Esse cabelinho E o personagem tem várias coisas diferentes aqui Tipo esse DH aqui Que são de Dan E esse Creeper aqui De olhos vermelhos Demorou bastante tempo Pra fazer essa skin nova Que eu vou estar usando Em basicamente Todos os vídeos de Crafting a Debut Até aqui pra frente E... Nossa, tá muito lindo né Se você achou lindo Comenta aí Se você achou feio Comenta aí também Bom gente Essas vão ser as modificações principais aqui Outras modificações Vão ser em outros vídeos Que vão acontecer modificações Vou usar Vou tentar usar mais o CapCut Pra fazer mais modificações E também vou Tem Usar mais músicas do vídeo Também vou fazer vídeos melhores Então Espero que vocês gostem Desses próximos vídeos E que vocês Não desgostem Se você não é inscrito No meu canal Vai se inscrevendo aí Porque é muito importante Vai assistindo os outros vídeos Que estão incríveis Incrível Incrível Bom gente Hoje em dia eu tenho 27 inscritos Então se inscreve aí Pra me ajudar A meta A meta do meu vídeo De inscritos Na minha quantidade de inscritos É de 30 inscritos Quando bater Quando bater 30 inscritos Que tá faltando só 2 Eu faço um especial de 30 inscritos E bom gente Se inscreve aí Caso você não for inscrito Ativa o sininho Pra receber todas as indicações Pra não perder meus vídeos E outra coisa Dá like Em todos os meus vídeos aí Visualiza eles E também não esquece De comentar Se você preferia Meu canal Com a foto do lobo Meu canal Com a foto do roblox Ou meu canal Com a foto do riolo Ou se vocês quiserem Que eu troque A foto do meu canal Pra outra foto Comenta aí Ou também Se vocês gostarem Desse personagem Aqui ó Que eu tô mostrando Desse personagem aqui Se vocês gostarem Ou não Ele vai ser Meu personagem principal Meu nome aqui É DanderAzevedo96 O nome do meu canal E bom Ele vai ser O personagem mais usado Eu já tô até fazendo Tipo uma nova série Que eu vou usar No Sobrevivência Que vai ser Minha série principal Eu vou usar Esse personagem muito E daqui a pouco Vai sair mais vídeos Aí do meu canal Espero que vocês gostem Se gostou Como eu disse Já vai deixando seu like E se você É Tá Agora eu esqueci Mas se você gosta Lembrei Se você gosta Dos meus vídeos Também Não esquece De comentar Precisa comentar muito Então Tchau 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 Tchau